Hoje é terça-feira, seria o segundo dia de sessão aqui na Câmara Municipal de Vereadores de São Luís, mas não houve trabalho. Segundo os assessores, a justificativa é a reforma do prédio aqui da Câmara, que ainda não está pronta. Só que a expectativa é grande para o início desses trabalhos, por conta principalmente da renovação dos vereadores, que foi de quase 50%. Os novatos, algumas plaquinhas já estão aqui, né? Tem o do Edson Gaguinho, ali atrás tem o do César Bombeiro, o professor Samarques. Então a expectativa é por conta dessa renovação e como esses novos vereadores vão se sair. Bom, a expectativa agora é que a sessão recomece na próxima semana, na próxima segunda-feira. Raíssa Alves, para o Maranhão Acontece.